E aí galera, hoje eu estou aqui com a Ju do canal Tempê, meu pra que a gente quer se apresenta, Ju Oi gente E ela tem um canal pra quem não sabe, explica o seu canal Canal de muita coisa gorda Gorda, né Beca? Você é o melhor canal do Youtube Você é o que a gente vai fazer agora, né? Então, vocês podem ter uma noção, mais ou menos, do que a gente vai fazer agora Vocês viram já no Facebook aquelas bolas que você joga chocolate em cima e derrete Ela vai quebrando assim, parece ouro E aí você encontra dentro O que? Uma surpresa Tipo o Kinder U É, só que deve ser um pouco mais caro, né? Se você for comprar esse, você vai pagar 100 reais a sobrinha E aqui você vai gastar tipo 15 15, menos que isso E a gente vai ensinar a Ju, na verdade, porque eu não sou muito boa Nas duas, né? Tá se descobrindo, né Beca? Tá me descobrindo, hoje eu fiz o brownie no... A gente vai fazer o que na surpresa dentro? Brownie Vai ter sorvete? Com sorvete Vai ter sorvete então Então brownie com sorvete, brownie de Nutella E tem a receita que a gente fez do brownie de Nutella no canal da Ju Então clica na cara dela, se inscreve lá, dá like no vídeo que vai ter a gente lá fazendo brownie Eu amacetando o bolo, tem palirinha mesmo, gente Ficou sensacional E agora a gente vai fazer... E aqui vai ser o ovinho, né? Porque não tinha forma redonda Na verdade, no Facebook é porque as coisas vem nos Estados Unidos, aí faz aquela coisa redonda, bonita Então eu não achei, se vocês acharem, façam, mas... A bola faz, mas pode pegar de uma uva de parra e fica fofa A gente acha que vai dar certo Gente, não vai deixar Eu não sei o que fazer muito bem agora A gente tem que colocar o chocolate branco... Pode ser, só o chocolate, tanto faz É E tem que estar derretido, tá gente? Pelo amor de Deus Vai, pega a paixão e vai outro Deu errado, é lógico, não estava derretido, né? A moça Tem que estar derretido Eu adorei essa colher, ela tem um negócio, deixa eu ajudar Você adorei o quê? Essa colher que já tem um negócio pra colocar Isso é uma coxa Ah Não é uma colher? É que essa daqui, gente, olha Essa colher é coisa curvatura Ah, gente Pra mim é tudo colher, não é? Vai, deixa a Ju com as honras da casa É, a gente faz assim E vai virando até... Acho que não precisa colocar muito chocolate Porque tem que deixar um negócio mais fino Pra poder quebrar depois Mas pode ser grossinho também, acho que não tem problema Ju, se não derreter e não quebrar, a culpa é sua A culpa é minha Pode me processar Ó, pronto, o meu tá pronto Ah, o dela tá perfeito, o meu vai ficar todo cagado, você quer ver? E tudo bem sobrar um pouquinho Vai ficar um ovo grossinho, mas vai ficar bom, né, gente? É chocolate, né? Não tem como chocolate der errado Essa aqui é boa de mexer com chocolate Se der errado, você taca tudo na cara e conta Olha, gente É do que a gente pegar feijão Isso tá queimando pra pegar chocolate Isso, tá vendo? É o do feijão É o do feijão, sabe? Vocês tem igual a casa, né? A mãe de vocês tem feijão Faz feijão, provavelmente Eu quero sair de risquinho Deixa, deixa de risquinho Deixa, fica bom, fica bom Vamos lá, vamos lá Primeiro ela falou que ia ficar ruim Depois ela ficou bom Sabe por que eu tô brava com a Beca? Porque ela não almoçou Não fala isso, minha mãe tá vendo o vídeo Mãe, almoçou Como você é mais uma mãe? Dona Emils Não, pode chamar de amiga mãe, Mi Amiga mãe Ela não almoçou Almoçou E eu tô aqui, Beca, come, Beca, come Olha, Beca, fica bonito Calma, faz outro pouquinho aqui Tá, gente, eu acho que eu tô me descobrindo, hein? Acho que eu vou trocar meu curso Vou começar a fazer gastronomia Vai mudar o canal Masterchef, me aguarda Você já viu aquele Masterchef Kid, gente? Aquelas crianças, essas coisas lá Gente, elas são muito fofas, né? As crianças chegam lá, vou fazer um capelete de búfalo de boi Com fígado de bote Eu não sei nem pra que serve isso, gente Não sei nem o que é Eu não sei nem fazer gelo Ai, gente, isso aqui é muito legal Estamos sentindo uma coelhinha da Páscoa Agora, o que a gente colocaria de recheio? Tipo, muito inovador no ovo de Páscoa Muito inovador? É Gente, põe o bravo de Nutella dentro Ninguém fez um ovo com bravo de Nutella dentro Nossa, não existe Vamos fazer um dia Não existe ovo com bolo dentro Sabe, faz um ovo, faz um bolo em cima do ovo Ó, e coloca o bolo dentro do ovo O freezer, até engrossível Olha esse freezer cheio de feijão Olha esse freezer cheio de gelo Tá um calor, que esse freezer tá maravilhoso Tá bom, você fez assim na cabeça, ó Se não tivesse passado no seu refrigerador Ah, já era o seu Até ficar duro, vai vendo Não sei Até ficar duro O tempo dirá Vida dirá É Vai olhando Se ficar duro, você tira De volta De volta na programação de hoje Com as palmeirinhas uns anos mais novas E agora a gente ia fazer a calda Calda Que é chocolate Filma a cara desse chocolate Eu falo, filma a cara dessa demora Desse chocolate Olha só isso, gente Tá bonito ficar E ó, beca com Creme de leite A minha cunhada me ensinou a fazer isso Pra fazer trufa Coloca tudo? Foi Olha que coisa gostosa Muito bom, muito bom Agora é O que tem gosto? E aí? Creme de leite não é bom Não tem gosto de nada Você não gostou comendo creme de leite? Puro não Primeira vez, gente Quantas primeiras vezes eu tô tendo esse ano? Uma delas foi a primeira vez que eu comi coxinha Eu não tinha comi Ai, ó O vídeo de culinária eu vou falar Gente, a primeira vez que eu comi coxinha Foi tipo semana passada Ai, mentira Eu juro pra você É porque eu tinha um certo preconceito Com o frango desfiado Como assim? E eu nunca comi coxinha E mudou essa vida ter comido coxinha? Assim, mudou um pouco Mas não mudou muito não Ficou bonito, hein? Tá bonito, tá lindo Aí antes da gente colocar no ovo A gente põe no microondas Tem que ficar bem quente Porque tipo, tem que ficar bem quente Porque senão não vai derreter o ovo, né gente? Eu espero ainda que derreta Então não sei se vai derreter não Porque tem tanto chocolate naquele ovo Que é capaz de ficar lá fora Mas a gente faz três desse Vai colocando Vai transbordar chocolate O apartamento inteiro Mas a gente vai derreter esse tipo de ovo Tá bom, Ju? Tá muito bom, Beca Parabéns Eu tô sentindo aqui Excelente coxinha Vamos lá, gente Isso é novidade Eu nunca fiz Eu também não Eu vou quebrar esse negócio Faz assim, ó Aqui ele já tá Justa Que Deus caramba Eu acho que é meio cagada fazer isso Como que eu estou fazendo? Ah, já descobri, ó Vai apertando Ai, Beca Você nasceu pra isso Pera Mas eu preciso Talvez não Vai devagar, devagar Ah, moleque Eu não sei Vem que eu vou quebrar o meu Não, é só apertando Até tirar o ar Devagarzinho Viu? Eu não sei de onde eu tirei essa explicação Mas eu acho Ai, ai, ai Ele não tá muito bem fixado, né? Peraí, tem uma lista de unha? Ó, ó, ó Aqui Olha, a gente vai fazendo assim, ó Beca, vai me ajudando a pôr um pouquinho de chocolate branco do lado Tem que pegar a bandeja aqui de chocolate branco Não tá muito derretida ainda não Meu Beca Eu tô te ajudando, amiga Assim, não é? Ai, eu tô cagando o ovo inteiro Ai, caiu no chão Pôr no freezer Pôr no freezer, Beca Sério, 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 Sério Isso quebrou, gente Quebrou Calma, calma que quebrou Ai, tira tudo aqui Tira, tira, tira Gente, pera, quebrou Calma Tira Peraí, amiga Calma Dá uns frangos aqui, tá lindo Pronto Vai, querido Fica bem aí, hein Bom, gente A gente vai ver com esse negócio, né? Oi? Correr com o ovo da mão? Não entendi Correr com o ovo pra dar certo Olha, gente Eu espero que dê certo Se você é em casa Faz uma oração Dá pra certo A gente vai fazer o que que é isso? Bife de patinho Que nome engraçado Bife de patinho O que que tem pra comer hoje? Bife de patinho Patinho Gente, a Ju decidiu Que a gente tem que fazer isso agora Tem que ser, tipo, muito rápido Muito rápido Não entendi ainda porquê O ovo não tá pronto A gente fez uma panela aqui Vai, Beca Aqui tá quente Mas o ovo tá grudado, Ju Tá, tá grudado Vai, Beca Vai, vem aqui Ah, é A gente tem que fazer O ovo tá derretendo A minha mão, Ju Calma aí Por que a gente vai assim, ó E diz que essa bosta Pera aí Eu tive uma ideia melhor Não Beca, o que você tá fazendo? Demorou tanto pra gente fazer isso Sério Calma aí Nossa, gente Eu tô amanecendo É que coloca aqui Assim, ó Por Deus Ah, Beca Eu tô muito mal Eu tô muito adiada Nossa, fofoca Mas é mais isso, Beca Você cortou meio É, porque é um buraco Pra colocar aqui Ju Vai derreter do mesmo jeito Puta que pariu Ju, tá certíssimo Vai, vai, vai A Ju tá com uma faca na mão Ela tá nervosa E a gente joga com medo Ó, Ju O que você tá fazendo você? Ó, presta atenção Não, vai dar errado Eu falei que era mais fácil cortar Ah, Beca, sério Agora fecha nele Não, faz assim, ó Dá esse negócio aqui Bota aqui em cima Pronto Dá o chocolate Tem que esquentar de novo Gente É tudo uma farsa esse Facebook Eu vou denunciar a página Curtando os morais Tá fazendo muito mal Isso aqui é Masterchef A Ju tá me deixando pressionada Mas vai, ó Isso aqui é como É a versão brasileira Ué Ó Tá fazendo muito mal Calma, gente Vai ficar certo Cara, isso tá muito feio Vamos tentar arrumar Não deixa bonito, não Aqui não vai ninguém Pra dar nota no prato, não Ai, bombom o negócio aqui Ai, meu Deus Calma Mas não sujou a minha canada, não Beca Gente, gente Vai dar certo Vai Ai, que eu não deu Ô Ju Por que que ele não tá quebrando Que nem no Facebook Ai, eu já tô muito frustrada Júlio por Deus Júlio por Deus Eu tô muito frustrada Calma, não Vai quebrar Dá uma colher aí pra gente auxiliar Cara, eles devem colocar uma bosta naquilo Nem com a colher ele tá quebrando Olha isso Olha, ele tá indo agora Ele tá indo Ela passou dando Mas não foi não, Ju A maçã Espera aí Traz a faca O detalhe da receita Que é a parte que deu certo Tá na canada da Ju Gente Ó, passa lá O bravo Ficou maravilhoso Caralho, deu muita brincadeira A cara da Ju Tá cheio de chocolate Ah, gente Mas a gente se divertiu, né Agora vamos experimentar Pera aí Vamos fazer um prato bonito, Beca Vamos consertar Vamos, vai ficar bonito Que tá isso aqui Presta atenção, ó Vai tá quente demais Esse negócio aqui Pera aí Cara da cagada essa Ficou muito bom Porra, tem que estar De verdade A cogada ficou boa Joga mais na ver É que tá tudo certo A cogada ficou boa Ficou muito boa Olha, gente É uma coisa boa Se der errado, tá certo também Nossa, gente Era isso É Não, tem chocolate branco Chocolate normal E sorvete brown Tá feio, mas tá bom, gente. Beleza, não é tudo. Se isso fosse no Paris 6, esse prato ia chamar Beca Pires e ia vender horrores. Aí, ó, fica a dica. Tá bonito? Tá apresentado? Não tá. Olha o que aconteceu nesse ovo, Beca. Mas é artíssimo. Olha aqui, Beca. Quem quiseram ovos, ó, de Páscoa, tem na pia. Gente, ó, é o que acontece quando a gente vai fazer ovo de Páscoa, quem saber, né? Vamos fazer um prato bonitinho? Vamos fazer agora um prato Masterchef, é o desafio, vai. Mas não vai poder ter o ovo? Não, sem ovo. Sem ovo, então. Pra mostrar que a gente sabe cozinhar também, né, Beca? Você sabe, né, realmente? Fazer que nem o Inês Brasil. Você sim, mas eu não. Você sim, agora eu. Aí a gente põe pedacinho de chocolate em cima, ó. Não, amiga, presta atenção. Olha aqui, ó, olha o que eu vou fazer. Calma aí que coisa, segura aqui esse aqui. Segura esse melhor aqui. Vou fazer uma coisa de Masterchef. Masterchef super tem essas coisas, né, gente? Pera, pera, pera. Masterchef tá só seguro, boa, na mão. Os caras do Masterchef devem estar querendo processar a gente agora, né? Ó, aqui, aí, chique. Ó! Vai, Beca, põe aqui, ó, no cantinho. Cantinho. Diagonal. Diagonal. Assim. Aí... Tem uma folhinha? Não, essa aqui, ó, ó. Daqui é uma lata de chocolate. Lava o chocolate. Lava aí. Coloca aqui assim. Não, põe em cima do brownie, ó. Não, bota um aqui e um em cima do brownie. Tá, vai. Porque senão aqui vai ficar muito sem nada no braço. Agora a gente faz um... Gente, o que tá acontecendo aqui? Eu não sei mais. Nossa, queijo. Um, dois, três e... Olha, o ovo não deu certo de ter receio, mas, em compensação, o brownie com sorvete é muito bom. Então, o que a gente faz? Foi uma boa opção, né? Vai no canal da Ju, TPM Pra Que Te Quero, lá tem receita que dá certo, tá? Tem o que, Ju? Fala um tipo de receita que deu certo. Mousse de chocolate... Brigadeiro. Brigadeiro. O brownie de Nutella. Não, o brownie tá tão feio, né? Não, assim, o brownie tá maravilhoso, tá lindo. Assim tá... É meio pariseis. É. É. O pariseis é isso aqui. Quais vocês preferem, gente? Comem nos comentários. Esse vai chamar o prato Beca Pires e esse daqui é o prato pariseis. Vocês, comentem. Eu sou mais do Beca Pires, gente, tá muito melhor. Eu também. É muito mais gordinho de DPM. Depois que você derreteu... Na hora que você tá de DPM e as coisas dão errado, parece que a vida vai morrer. Mas se a coisa der errado e tá bom... Não tem problema. Isso daqui tá tipo a TPM. Isso daqui tá tipo a minha vida. Tô toda bagunçada, mas tá boa. Então é isso, gente. Vamos analisar o vídeo aqui. Comer no meu prato super chique, mais chique que o seu recalcado. Enfim. Eu queria agradecer a Ju, ao Vitor, me receber daqui pra gente gravar. Tem um chocolate melhor. Eu também? Não. Tem problema não. A gente tá gravando comida pra se sujar inteiro mesmo. Não se esquece de se inscrever no canal da Ju. Eu vou deixar o link na descrição e já deixei o quadrado na tela dela. Vou deixar o quadrado na cara dela de novo pra se inscrever. Não façam esse ônibus em casa. Porque não dá certo. Mas o brownie com a tela e o negócio pode fazer. Que tá no canal dela, a receita certa, o negócio vai dar certo. Que deu um pouco errado. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau, gente. Tchau.